Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cida Artes Crochê. Espero que vocês estejam todos bem. E desde já, pedindo aí a vocês que chegaram pra assistir esse vídeo, que deixem o seu like, o seu gostei. Pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações no modo Todas, pra não perder nenhum trabalho novo que eu postar aqui, tá bom? E vamos lá, né? O vídeo de hoje, eu venho apresentando essa peça, que espero que sirva de inspiração pra vocês, tá bom? Essa peça belíssima, é um lindo suplar que eu confeccionei, e eu achei ele maravilhoso e vim compartilhar com vocês. Eu vou falar aqui pra vocês, aqui, os detalhes, né? Desse suplar, os materiais que eu utilizei, quanto ficou pesando e a medida dele, tá bom? E também, de qual canal eu fiz essa peça. Então, pra confeccionar esse lindo suplar, eu utilizei o barbante Euroroma numeração 6, na cor preto. E também, o fio de polipropileno, essa é a linha princesa, da grossa, na cor dourada. Olha só, como ficou belíssimo esses detalhes com o fio de polipropileno. Eu trabalhei aqui sete carreiras, fazendo aumentos, né? Depois, eu arrematei o fio e dei início aqui, trabalhando com o fio de polipropileno. Fiz toda a carreira, né? De fio de polipropileno. Depois, também arrematei o fio. E, na próxima carreira, eu dei início já com o barbante número 6, né? Depois de terminar essa volta, arrematei o fio e, novamente, fui trabalhar com o fio de polipropileno. Fiz toda a volta. Olha só os detalhes. É um ponto bem fácil também. Depois, arrematei, trabalhei com, novamente, com o barbante preto. Arrematei, trabalhei com o fio de polipropileno. Arrematei, trabalhei novamente com o barbante, né? Fazendo esses motivos aqui de sete pontos altos. E, por último, no final, eu trabalhei por toda a volta do suplá com pontos baixos. Na linha de polipropileno dourada. E o resultado foi esse, né? A peça ficou simplesmente maravilhosa. Eu, realmente, eu fiquei encantada com o resultado final e, também, com a combinação das cores. O preto com o dourado, né? Valorizou bastante a peça. Então, agora, eu vou falar pra vocês aqui, também, olha. Eu, pra confeccionar esse suplá, eu utilizei duas numerações de agulhas. Eu trabalhei com a 3,5, né? Com o barbante número 6. E com a linha de polipropileno, eu trabalhei com a agulha número 3. E, também, precisei, né? Do isqueiro pra tá arrematando o fio de polipropileno. Agora, eu vou medir aqui pra gente ver, né? Quanto que ficou medindo o suplá. Vamos lá. Olha só. 36 centímetros. Deixa focar. Pronto. Focou. 36 centímetros. Essa foi a medida do suplá. 36 centímetros de circunferência. Agora, vamos pesar. A nossa peça. 123 gramas. Olha só. Um suplá muito lindo, né? Econômico também. Então, esse lindo suplá que vocês aqui estão vendo, né? Estão observando aqui no vídeo. Esses detalhes maravilhosos que eu mostrei, né? Esse suplá eu confeccionei através da videoaula da nossa amiga Zilda Vlogs Crochê. Isso mesmo. Então, se vocês desejarem também tá confeccionando esse belíssimo suplá, eu vou deixar abaixo, no link desse vídeo, a descrição. Lá na descrição, o link lá da videoaula da minha amiga Zilda, tá bom? Vou deixar o link do passo a passo desse lindo suplá. E olha só, lembrando que no canal da Zilda, também tem o passo a passo do porta-copos, combinando, né? Com o suplá. O conjuntinho, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos de coração pelo carinho. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.